Contagem regressiva para o fim do prazo para os contribuintes de Ipatinga pagarem à vista o IPTU com direito ao desconto de 10%. A Gisele Ferreira tem detalhes. Os contribuintes precisam ficar atentos aí, né Gisele? Nico, as guias impressas já foram enviadas pelos correios, inclusive eu já recebi a minha aqui em Ipatinga. Agora, quem não recebeu essa guia ou teve algum contratempo aí, essas guias podem ser tiradas no site da Prefeitura de Ipatinga. E para aqueles que preferem pagar o IPTU e parcelado, é possível dividir o imposto em até 8 vezes. Para as pessoas também que querem ser atendidas, o atendimento é feito pelo WhatsApp, 38298000, na opção 3, IPTU. O atendimento presencialmente também é possível no térreo do prédio da Prefeitura, no bairro Cidade Nobre, de 9 da manhã às 4 da tarde. Nico? Tá dado o recado aí. Ficar em dia, né Gisele? Com o município, isso é importante.